E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Hearthstone aqui no canal. E o que faremos dessa vez, galera? Tentaremos a façanha aqui de vencermos um jogo com um deck Harrier, guerreiro, né? Oni Hit KO. Não, é o deck Oni, como é que é? Oni Turn Kill, né? Por isso que é o OTK. Ou seja, a ideia é matar em um turno só. É um deck difícil, galera, de rodar com meta atual. Sobretudo com essa lista aqui que eu fiz da minha cabeça. Entretanto, galera, o nosso desafio será esse. Tentar vencer um jogo com esse deck. Que é uma coisa um pouquinho complicada. Que eu andei testando ele aqui, fiz uns dois joguinhos com ele e perdi feiamente ambos. Então vamos ver se vocês me dão um pouco de sorte, né, galera, aqui. Pra eu conseguir fazer com que esse deck funcione, com que ele rode direitinho, né? Porque essa é a nossa intenção. Mas no Big Gamer, como é que funciona esse deck aí bem maluco que você criou, baseado em outros decks já existentes? Funciona da seguinte maneira, galera. Funciona com esse carinha aqui, ó. Esse Wargame enfurecido, cadê ele? Que ganha dano, né, extra. Quando toma algum dano. E também ele fica bufado e pode bater duas vezes. É esse maluco aqui que costuma dar o dano letal no final. Quando nós conseguimos chegar a ponto, né, de comprar o combo inteiro. Que é um combo demorado de se comprar. E depois utilizá-lo. Vocês verão o desafio aqui, como é que é, durante o gameplay. Que eu devo perder a primeira. Vamos tentar vencer pelo menos uma, galera, aqui hoje. E se der certo, é porque somos ótimos jogadores. Deixa eu ligar o ventilador aqui. Beleza, beleza, galera. Vamos lá, então. Quem viu aí na minha camisa aqui rasgada mais uma vez. Quem quiser comprar, link na descrição. Não, infelizmente não tá. Infelizmente não tá. E eu sinto o interesse, galera, de vocês na minha camisa rasgada. Mas qualquer dia vai ficar pra vocês comprarem na descrição. Priste, eu acho que é uma boa match, galera, pra gente. Mais, 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 né. Nosso deck é ruim, então nenhuma boa match é, na verdade, uma boa match, de fato. Deixa eu trocar, então. Tirar esse levantar escudo aqui. E vou tirar a raiva também, deixar só o capataz e o acólito. Capataz e o acólito estão aqui pra comprar cartas, né. E para possibilitarem a compra do meu combo. Porque nenhuma dessas cartas aqui é carta do meu combo. Ele vai fazer um 3 turno. Ah, não. Fez esse negócio aqui. Ok. Fez esse negócio aí. Como eu quero usar isso aqui no próximo turno, galera, o acólito, eu vou deixar isso aí vivo. Vou deixar isso aí vivo de boa. Só não usa 2, né, cara. 2 é um pouco demais, né. Ok. Bate aí na minha cara. Pode bater aqui. Pode pranchar. Pode pranchar aí à vontade. Ih, tem alguma coisa que ele quer usar. Ah, tá bom. Isso aqui não é tão ruim, não. Ok. Isso aqui não é tão ruim, não. 2, 5, tal. Beleza. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Chegou o Orgain. Galera, mas chegou muito cedo o Orgain. Não, é bom chegar em algum momento, né. Mas eu queria minhas armas aqui, na verdade, no momento. Não você. Espero que ele não tenha uma maneira de remover isso aqui sem dar dano. Ok, acho que não. Ele vai bater na face. É, não tem. Ok. Gosto quando não tem. Gosto quando não tem, porque eu posso comprar. Agora eu posso eliminá-lo, inclusive. Não posso não, na verdade. Precisaria de mais um turno aqui pra fazer isso. Eu posso danar isso na cara dele. Bater aqui. Ele ficaria com 3, né. Mas acho que eu quero, galera. Porque eu compro duas cartas com isso. Mas eu ia comprar duas cartas de qualquer jeito, né. Só que se eu bater aqui. O que é que acontece? Eu bato. Ele bate. Se cura. Fica com 5 de novo, né. Dante. Bate. Se cura. 5 de novo. Agora se eu der isso mais isso. 3. Ele fica com 2. Não se cura no próximo. Ele se cura pra 4. Eu vou simplesmente bater, galera, aqui. Acho que não tem muito mais o que eu posso fazer, não. De interessante, pelo menos. Posso executar essa birosca aí. Tem alguma serventia, galera? Executar isso? Não acho. Não acho que tenha. Não acho que tenha. Parece desperdício. Parece muito desperdício de executar uma coisinha desse tamanho aí. Então vamos deixar ele aí de boa. E vamos pensar no próximo turno. O que é que vamos fazer? Eu gosto de esperar ele fazer o que ele vai fazer primeiro pra depois jogar. Ok. Trocou aqui, como era óbvio que ele fosse fazer. Curou ali. Comprou uma cartinha. Eu mato essa mulher nesse turno. Deixo o cara vivo. Beleza. É isso que vamos fazer, então. Ok. Vamos matar a mulherzinha aqui. Eu tô com duas armas, inclusive, agora. Sou muito matador de mulheres. Isso não pegou muito bem, não, né? Não. Muito esquisito. Ok. Matador de mulheres. Parece outra coisa. Ok. Vamos lá, galera. Passar o turno aqui. E vamos ver o que ele vai fazer, né? Essa mulherzinha, ele não tem como remover. Quer dizer, tem, na verdade. É com isso, por exemplo. Caraca, malandro. Tu tá de sacanagem com a minha cara. Ok. É sério mesmo isso? Jesus, galera. O cara usou... Enfim. Enfim. Pra pegar quatro de vida. Essa é a melhor curcada que tu tinha mesmo, cara. Essa era a best jogada. Tá bom, né? Se era a best, ela era a best, né? Ok, galera. Fiquei surpreso com essa jogada aqui, pra ser bem sincero com vocês. Essa troca de vida. É porque eles guardam muito esse bicho, galera. Pra alguma outra criatura que tem muita vida. Não, cara. Uma criatura que tem duas vidas a mais do que ele, né? Dois pontos de vida a mais. Enfim. Não sei, né? Não sei. Não sei. Não vamos falar nada, né? Não vamos falar nada. Deixa o cara aí aloprar. As cartas dele. Ok. Essa cartinha aqui, às vezes, é bug do jogo e não tem mais como jogar. Espero que não seja o caso. Espero que você esteja demorando aí pra jogar mesmo. Ok. Não. Só tava demorando mesmo. Jogou o segundo bicho. Mandei tu não jogar o segundo bicho, cara? Não mandei tu não jogar no segundo bicho? Aí tu vai jogar o segundo bicho. Aí tu me quebra todo jogando o segundo bicho. Ainda joga essa mulher aqui pra combar, né? Tô ligado nesse teu combo aqui, cara. Já combou, inclusive, já. Ok. Vou tomar 10, galera, de dano. Olha a maluquice. Ok. E tem mais o quê? Luz de naru pra me dar mais 3. Caralha, cac... Ainda bem que eu sou um guerreiro. Eu me curo mais do que o meu dano inicial. Tem essa facilidade da vida, da existência. Porque se não fosse isso, galera, eu tava lascado. Já tinha perdido o jogo, basicamente. Agora eu tô tendo o dano que ele me deu. Num turno só. Ok. Ele quase deu o que eu queria fazer, né? O meu One Hit KO aqui, ele quase me dava. Mas beleza, galera. Estamos vivos ainda, estamos bem. Vamos curando com o tempo. Se ele não me der, pelo menos eu te dou muito gás. Esse aqui é chato, cara. Esse aqui é chato. Isso aí é bem chato. Isso aí é bem chato. Mas eu vou fazer o quê, então, nesse turno? Acho que eu vou jogar o Tauri Sonho aqui, galera. Não sei. Tauri Sonho, será? Esse aqui eu vou trocar. É, vou danar essa mulher aqui, galera. Porque ela vai me comprar uma cartinha. Ok. Vou subir uma armadura. E vai ser isso. Por hoje é só. Se ele tiver um Ragnaros, eu estou lascado aqui. É. Bate aqui, Ragnaros. Ragneiros. Ih, Ragnaros aqui não, hein? Top Deck Ragnaros não. Tá, isso aí é bom. Isso aí é bom, eu gosto. Ok. Isso aí é bom, eu gosto. Mas peraí, cara. O que é isso? Ah, meu Deus do céu. Esse dano, gente. Esse dano, gente. É muito dano. Ok. Será que eu sobrevivo aqui, galera? Tem como eu sobreviver? Não sei. Ah, agora tem. Agora tem. É, vamos lá, então. Sobe essa armadura. Troca com quem aqui? Com quem tem menos dano para dar, né? Vamos lá. Subi a primeira armadura, que isso aqui é essencial. Beleza. Aí eu mato essa mulher aqui, que ela dá muito dano, essa maluca. Ok. Beleza, né? É isso aí mesmo? É isso. E agora? Eu bato aqui, eu bato aqui, do redemoinho. Não, mas se eu dar o redemoinho, isso aqui não morre. Perigoso, perigoso. Acho que eu vou tentar, então, fazer o seguinte, galera, aqui. Mudou essa estratégia no momento. Vamos tentar jogar essa ferreira aqui. Bom, mas peraí. Eu posso bater aqui e executar. Mas se eu executar isso aqui, aquilo ali continua vivo. Ah, posso fazer... Ah, tá. Dá pra fazer isso aqui. Ah, eu vou fazer isso. Jogar essa mulher. Fazer isso aqui. Bater aqui. E executar isso aqui. Aê, galera. Aê, tem que... Isso aqui é intelecto, galera. Isso aqui é intelecto. Isso aqui é intelecto. Ok. Aí eu jogo o Ragnar. Pronto, acabou. Fim de papo. Aqui. Acabou todas as estratégias. Beleza. Eu não tiver, galera, uma carta muito enjoada aqui pra usar nesse turno. Estamos bem. Estamos bem. Vamos ver se essa carta é enjoada ou não. Ele vai roubar de novo. Para de roubar minhas cartas, cara. Para de roubar minhas cartas, seu filho da... Ok. Galera, cara, roubando aqui. Uma ladroice da poxa. Ai, ai, ai. Ah, podemos usar isso agora. Isso aqui é interessante. Vamos usar isso aqui aqui. Ok. Opa. Isso aqui é interessante. É, vamos usar isso aqui. Eu bato aqui. Será que eu uso, galera, para conseguir mais um pouquinho de armadura? Acho que eu vou usar um pouquinho de armadura sim. Vou bater aqui com essa mulher. Vou ficar com sete de vida. Sete de vida é melhor. É melhor sete de vida. Do que vida nenhuma. Ok. Agora se ele tiver... Não. Ainda não. Ok. Esse cara está com três cartas. Só me preocupando um pouco. Pelo menos ele não pode roubar mais a minha carta. Isso é uma boa coisa. Ok. Bateu o face. Isso é normal. Ragnaros não, cara. Doutor Boom também não. Isso aí pode ser. Isso aí pode ser. Isso aí eu aceito. Isso aí eu aceito. Legal. Tá ok. Tá justo. Tá justo. O que é isso agora? Joga aí, cara. Qual é a treta? A treta é essa, a treta. Ok. Ok. Escudada aí é bom, hein? Vou te enganar não. Vou te enganar não, mas escudada aqui é bom, galera. Escudada aqui é sucesso. Ok. Mas eu tenho que bater ali. Dá pra bater escudada. E é isso. Vamos jogar esse maluco aqui primeiro. Bater aqui. Ok. Comprar uma cartinha, né? De leve aqui. Segundo? Org? Eu não queria isso. Escudada aqui. Escudada aí? Tem que ser, galera. Tem que ser escudada aqui. Escudada aqui. E esse malandro. Vamos ficar com 3 de vida, galera? Vamos ficar com 3 de vida. Vamos ficar com 3 de vida aqui no roleplay. No roleplay das 3 de vida. E torcer pra comprar o combo em algum momento. Se ele não tiver a palavra sombria e a morte, estamos bem aqui. Aí ele vai e compra o letal. Não. Não foi letal, mas compra a palavra sombria e a morte. Que é quase a mesma besteira, né? Ok. Raio interior. Quanto é que eu tenho de dano aqui, galera? Muito dano, né? Eu tenho 3. Bom, vou jogar 1 aqui, galera. Porque eu sei que 1 fica vivo. Eu tenho outro, né? Então eu posso jogar 1 aqui à vontade. E vamos subir um pouquinho aqui de vida. Ok. Tá bom. Jogar meu wargame ali. Acho que ele já sabe qual deck é, né? Porque só esse deck é o rolado dessa carta, basicamente. Então ele sabe que deck é agora. Não sei que ele seja desconhecedor dos decks do mundo. Opa, isso é bom, hein? Isso é bom. Ok. O que é isso aqui? Ah, isso aí é isso, né? Beleza. Isso aí é isso. Tá tranquilo. Hum, raiva interior. Tenho duas raivas interiores, galera. Vamos contar agora esse dano aqui. Aí, mais 1. Mais 2. Mais 2. 2 mais 2 é igual a 15. Não, é 2. Aqui tem 4. 5, 6. 7, 8. 8 mais 2, 10. Não. Não é letal ainda. It's not little yet. It's not little yet. Ok. Vamos bater aqui. Comprar mais uma cartinha. Briga. Excelente carta, hein? O cara não tem porcaria nenhuma numa porcaria do negócio. E tu me compra uma briga, né, Jogar? Ok. Vamos lá. Eu queria o alvoroço aqui. O alvoroço me ajudaria. Ok. Espero que seja um feitiço, sei lá. Acho que foi isso, mano, que ele comprou. Ok. Perfeito. Vai perfeito. É isso. É isso que eu tô precisando. Ok. Próximo turno eu tenho um letal com isso? Acho que não, né? Será? Ele vai curar 2. Agora vai pra 28. Bato 4. Eu preciso de mais um pouquinho de dano ainda. É difícil. Eu tô vendo que é difícil, hein? Vocês estão vendo que é difícil puxar o letal aqui. Mas tá estranho que ele não tá fazendo mais nada. Investida de novo. Posso dar duas invertidas no mesmo bicho, né? Posso. Claro que posso. Aí vai com quanto? 3. O problema é que ele vai bater aqui. Não. Eu posso bater primeiro com... É. Isso. Peraí. 3. Eu acho que é letal isso aqui. É 3. Não tava com 10 antes? Agora vai pra 12. 12, 14. Se não for letal, galera, não foi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nossa senhora, é muita matemática. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. 12 bate duas vezes, 24. É isso. Eu acho. Vamos ver, galera, se é isso mesmo. Ok. Agora tem que dar tempo, né? Também. Ok. Vocês me dão sorte mesmo, galera. Eu consegui. Eu consegui. Eu consegui. Dá um letal perfeito, galera. Eu consegui. Eu consegui. Eu. Ai, galera. Certinho. Batido, maluco. Batido, doido. Ok. Ok, ok. Obrigado, galera. Obrigado pela sorte que vocês me deram, né? Porque eu precisei de sorte pra ganhar esse jogo. Não tenho nenhuma dúvida disso. Eu fiquei com pouca vida por muitos turnos. Muitos turnos. Ali vocês viram que eu tava quase morto. Mas conseguimos, galera, a vitória. Épica. Que... Foi épico, galera. Foi épico. Ainda bem que eu estava gravando isso, hein? Ainda bem que eu estava gravando isso, porque... Ainda que eu não estivesse, eu queria estar gravando. Fez sentido o que eu falei? Não muito. Mas fez sentido, galera, a nossa vitória aqui. Quem quiser copiar esse deck sensacional de muitos cálculos matemáticos. O último cálculo foi até fácil. É pra ser sincero com vocês. Só que eu queria ter certeza. Eu fiquei lá meia hora contando, né? Pra ter a absoluta certeza. E no final eu tava com dúvidas ainda, né? Mas... Enfim. Ok. Beleza. Agora foi isso aí. Esse aqui não é o deck melhor existente de OTK. Vocês podem procurar na internet. OTK Warrior, né? Hearthstone, que vão achar alguns melhores. Eu não cheguei a procurar nenhum. Eu tentei fazer algum da minha cabeça, porque eu já vi um deck similar antes faz um tempinho. Então eu tentei reproduzir um aqui. E foi isso que saiu. Vocês viram que funciona muito, né? Uma partida, galera. Uma partida. Eu tinha jogado duas perdidas horrivelmente. Mas aí, fui jogar com vocês, né? Deu muito certo. Deu muito certo, galera. 100% winrate. É isso. Muito obrigado por ter assistido. Se gostaram, você já sabe, né? Clique em gostei. E se puderem também, favoritem e ou compartilhem. Que isso ajuda demais a divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos, inscrevam-se aqui embaixo para receber mais vídeos como esse. E como outros que eu venha trazer aqui no canal ou no Big Gamer. É isso, galera. Um grande abraço. E fui!